Como sempre, a torcida é um fator fundamental quando as equipes do Pato Basquete jogam em casa. A Sub-22, que estreou ontem na LDB, começou bem diante do Maringá. Não no primeiro quarto, que terminou empatado, mas no segundo foi bem melhor e foi para o intervalo vencendo a equipe visitante com sete pontos de vantagem. Ampliou o placar no terceiro quarto em mais oito pontos, mas no último viu essa vantagem diminuir, mas não o suficiente para perder. Manteve uma vantagem de nove pontos ao final. Pato Basquete, Sub-22, 63. Maringá, 54 pontos. O Pato volta a jogar amanhã às sete e meia da noite contra o Thalia no ginásio do SESI, aqui em Pato Branco.